E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra quem busca uma cafeteira expresso. Esse é um produto pra quem ama café e outras bebidas quentes, mas quer transformar a experiência em algo mais personalizado. Nós separamos 7 cafeteiras expresso de fabricantes diferentes, indo desde a mais em conta até as premium, que exigem um maior investimento. São modelos de tamanhos variados, com diferentes recursos e que podem operar a partir de grãos moídos, cápsulas ou até os dois, dependendo do produto. Ah, e apesar de não entrarem aqui modelos mais industriais, de uso exclusivo pra bares, cafeterias e restaurantes, elas não são meras cafeteiras elétricas comuns, então o preço é um pouquinho maior mesmo, tá? Esses produtos atendem um público mais exigente e que buscam um diferencial na hora de passar o tradicional cafezinho. Se você ficar interessado em alguma dessas cafeteiras, é só clicar no botão do YouTube Shopping aqui no vídeo pra ver os produtos com mais detalhes e até opções de compra com toda praticidade sem nem ter que sair do vídeo. Agora já deixa um like pra agradecer o nosso trabalho e bora pra lista! O primeiro item da nossa lista é a cafeteira expresso 3LOVE, da Três Corações. Esse é um modelo pequeno e bem compacto, mas indicado para cozinhas com pouco espaço e também com pouca gente consumindo, já que faz um café por vez. Esse modelo faz expresso, filtrados, cappuccino, bebidas cremosas e até chá. Mas tem um porém, ele é compatível somente com cápsulas da Três Corações, que é uma marca tradicional do segmento, mas impede o uso de cápsulas de outras marcas. Se você não ver problema nisso, terá em casa uma cafeteira fácil de usar, com design moderno e opção nas cores vermelha e preta, além de um prazo de cinco anos de garantia, que não é todo o modelo que oferece. A 3LOVE pode ser encontrada por aproximadamente R$ 360. Outro nome famoso quando o assunto é cafeteira expresso é a Dolce Gusto, e não podia faltar uma dessas por aqui. A Nescafé Dolce Gusto Mini Me tem como diferencial fazer bebidas quentes e frias, tudo no mesmo aparelho. Ela é extremamente compacta, mas tem um reservatório de água com boa capacidade, de 800 ml, e chega a uma pressão de 15 bar para entregar um café de cápsula encorpado e cremoso. Essa cafeteira expresso é fácil de configurar, tanto no tipo de bebida quanto na quantidade de água, tudo por meio de um controle manual. São diversas cores disponíveis para você escolher a que mais combina com a sua cozinha, e a Dolce Gusto Mini Me está disponível em lojas online por mais ou menos R$ 400. Aqui a gente sobe um pouquinho a exigência com essa cafeteira expresso da Mondial. A Coffee Cream C8 é uma semiautomática, o que significa que ela dá mais personalização para você na hora de escolher as características da bebida. Ela faz café expresso e cappuccino, trabalhando tanto com pó de café quanto com sachê. Esse modelo pode ser usado também com leite para fazer espuma e aquecimento. A pressão dela é um pouquinho menor de 15 bar, mas ela compensa isso com outras vantagens. Você pode preparar até duas xícaras ao mesmo tempo e ainda tem garantia de durabilidade, principalmente graças ao acabamento em alumínio escovado. A Mondial Coffee Cream C08 pode ser sua por cerca de R$ 470. Ainda nos modelos intermediários, a Fiukulat 5 em 1 é para quem quer versatilidade nas bebidas suportadas. Café expresso, cappuccino, latte, Três Corações e na Expresso, além de outras marcas compatíveis. Esse modelo suporta tanto pó moído quanto cápsulas e também faz até dois cafés de uma vez, trazendo ainda um reservatório com função de espumador para leite. A pressão aqui é de 20 bar, o que significa café mais cremoso. Além disso, a cafeteira conta com sensores térmicos para evitar que sua bebida esfrie durante o preparo, programas de dosagem automática para acertar proporções, uma base para aquecimento de xícaras no topo e um reservatório de água removível com capacidade para 1 litro e 800 ml de água. Versátil e cheia de funções para uma família inteira, a Fiukulat 5 em 1 pode ser comprada por R$ 795 na internet. Veteranos em usar cafeteiras expresso podem estranhar a ausência de uma fabricante aqui, mas a hora dela chegou. Aqui no nosso top 7, o modelo escolhido da Oster é a Primalat 2, que tem um dos melhores custo-benefício do mercado por equilibrar muita competência com um investimento não tão elevado assim. O modelo dessa marca tradicional é uma cafeteira mais robusta e para consumidores mais exigentes e experientes com esse tipo de equipamento. Ela faz café expresso, cappuccino e café com leite, preparando até duas xícaras de uma vez. A pressão é de 19 bar e ela aceita cápsulas, sachês e café moído. Isso é possível porque a Primalat 2 vem com diferentes filtros fáceis de trocar, o que significa que ela suporta todos esses formatos mais populares. Além disso, ela traz um espumador de leite automático com reservatório de alta capacidade. A Primalat 2 pode ser comprada por cerca de R$ 999. Quem é fã da Nespresso e não dispensa bebidas com leite encontra uma opção especializada na Latissima One, que funciona apenas a partir de cápsulas. Esse modelo faz mais de uma receita, além do expresso tradicional, como cappuccino ou latte macchiato, em bebidas quentes ou frias. E tudo isso é feito facilmente pela configuração de um botão, a partir de um sistema sensível ao toque e fácil de usar. Ela tem 19 bar de pressão, um espaço para armazenamento de até 8 cápsulas e reservatório de água de 1 litro, além de um espaço para 125 ml de leite, que é removível. A Nespresso Latissima One custa mais ou menos R$ 1.240 nas principais lojas online do mercado. A última cafeteira expresso da nossa lista é top de linha, um pouco mais difícil de manusear para iniciantes e exigindo um investimento maior, mas com a garantia de entregar um resultado perto do profissional. Esse modelo é a Delongue Magnifica. A Magnifica conta com um bocal patenteado com sistema de cappuccino, que é uma das suas especialidades, e ela tem um diferencial de trabalhar com café moído ou grãos inteiros, triturando o café na hora com um equipamento de alta durabilidade. Além disso, são cinco níveis de aroma selecionáveis, 13 configurações ajustáveis e quatro opções de tamanho de xícara, sendo que o modelo faz dois cafés de uma vez. Esse modelo é relativamente silencioso durante o preparo e tem um sistema avançado de manutenção de temperatura. A Delongue Magnifica custa aproximadamente R$ 3.700. Lembrando que você encontra cafeteiras expresso como essas da lista diretamente no vídeo pelo botão do YouTube Shopping, é só conferir. Lá tem mais detalhes sobre os modelos, preços e onde comprar com muita facilidade e praticidade, está direto aqui no vídeo, então mais fácil e impossível. Clica para conferir, vai? Mas e você, o que achou desses modelos de cafeteira expresso para cápsulas ou café moído? Tem alguma delas aí na sua casa? E algum modelo ficou de fora? Diz aí nos comentários que a gente agradece. Aproveita e clica no botão do like porque isso ajuda muito o YouTube a compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas e também tem o valeu demais no coraçãozinho embaixo que a gente agradece demais e utiliza isso para melhorar ainda mais nossos conteúdos aqui no canal. Eu sou o Leo Rocha e você pode me encontrar no arrobaLeobrj, no Twitter e no Instagram. Agora vou ficando por aqui, um abraço e eu vejo você na próxima!